Música O vereador Rogerinho esteve na estação de tratamento de esgoto do distrito de Rosália. Os tanques onde o esgoto vai ser tratado antes de ser jogado ao meio ambiente foram colocados na estação. Rogerinho acompanha a obra desde o início. Há anos a população do distrito de Rosália vem cobrando todas as administrações e agora a gente conversou com o prefeito Daniel Alonso e o prefeito autorizou a realização dessa obra de tratamento de esgoto. Está sendo instalado seis tanques de tratamento de esgoto, então a Rosália não tinha o tratamento de esgoto, era um esgoto céu aberto e agora esse esgoto vai vir direcionado aos tanques e já vai ser jogado nos vales, nos córregos, já totalmente tratado. É um investimento com painel eletrônico, gerador de energia e foi aí um investimento aproximadamente de 500 a 600 mil reais. Já foi feito um projeto para esse tratamento já ser uma adequação para mais 30 anos. Então se Rosália vir aí a se desenvolver mais, tem capacidade aí para mais 30 anos. O esgoto tratado é uma necessidade antiga do distrito, que tem aproximadamente 3 mil moradores. É uma obra de extremamente necessidade, onde o esgoto agora vai ser totalmente tratado. A gente quer agradecer a Prefeitura Municipal de Marília, o prefeito Daniel Alonso, o vereador Rogerinho, que deu o pontapé inicial aí e vai ser bem recebido o tratamento de esgoto aqui no distrito. A estação de tratamento é feita pelo DAEM, Departamento de Água e Esgoto de Marília e a previsão é que fique pronta em 30 dias. O sistema vai funcionar de maneira automatizada e com a supervisão de um colaborador do DAEM. Tudo do tanque, nada aparente, tudo de forma automatizada. O operador só supervisiona a operação do sistema. O tratamento do esgoto vai preservar o meio ambiente e acabar com o mau cheiro que tanto incomodava os moradores. Esse tratamento que tinha aí com muito mosquito, mau cheiro, o pessoal esperava muito, os moradores esperavam muito pelo que está acontecendo agora. Isso para nós é muito bom, é uma conquista muito grande. A gente agradece aí o prefeito Daniel Alonso, o vereador Rogerinho, que teve a frente de tudo. Eu venho acompanhando também desde o Alicerce aqui, que começou junto com o Rogerinho. Isso é muito bom para nós. A gente agradece muito.